E a chegada ao cume, a respiração fica ofegante devido aos seus 1.200 metros de altitude. E chegamos ao cume do Pico Agudo. Chegamos! E aí, véi! E agora? Agora não esquece aquela perguntinha de sempre. Vocês sabem, aqui eu estou no Pico Agudo, no município de Sapopemba. E ali, esse é o grande cânion, o maior cânion do norte do Paraná. E é o pico mais alto do norte do Paraná. E ali embaixo passa um rio. E vocês sabem que rio é esse? Agora vocês vão descobrir. Três segundos para vocês pensarem e responder. Qual rio que corta o grande cânion do Pico Agudo? Um, dois, três. Eu acho que vocês acertaram isso aqui. É o famoso rio Tibagi, que corta o norte do Paraná. É um rio limpo, bonito. E olha só que magnitude desse lugar, rapaz do céu. Isso aqui é obra de Deus. Caramba! Se eu fosse um drone, eu voava ali embaixo, né? Bom, vamos lá, vamos lá continuar, continuar o passeio. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí tem outra ali pequenininha, tá vendo? Dá vontade até pular ali, né? Dá um salto mortal, chega até ali. Mas eu acho que não chega não, né? Acho que cai antes, sai. Eu que sou doido. Tá vendo o tamanho do rio Tibagi? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.